Olá, hoje estou aqui com Leide Fernandes, ela que é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ibirité e também faz parte da diretoria do Sim de Saúde. Hoje nós vamos bater um papo legal falando um pouco sobre a questão orçamentária do nosso município em relação à saúde, porque ele foi aprovado pela Câmara Municipal de Ibirité por unanimidade, nas duas votações, só que infelizmente tem um rombo de 6 milhões de reais desse orçamento, inclusive ele não foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Então Leide, gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre o Conselho Municipal de Saúde, qual o papel dele aqui no município e a questão também desse orçamento, por que ficou faltando esses 6 milhões? Então, o Conselho Municipal de Saúde, ele é um órgão do controle social, ele é autônomo, deliberativo, ele serve para avaliar, apreciar e aprovar ou reprovar as políticas de saúde da gestão e tem a participação popular, o que é mais importante, porque as políticas de saúde são construídas através desse espaço e são encaminhadas ao Poder Executivo e, consequentemente, à Secretaria de Saúde para a execução das políticas. E aí o Conselho tem um papel fundamental, que é de fiscalizar todo o recurso que entra e aonde ele é investido, como ele é investido, de que forma tem sido gasto, todas as ações e todos os serviços de saúde e fomos surpreendidos, agora com uma proposta orçamentária para o exercício do ano de 2017, com um recurso com uma diminuição no valor de quase 6 milhões de reais. E agora, no final do ano, nós fomos surpreendidos com a inauguração de dois serviços de alta complexidade, que é o Centro Cirúrgico e a UTI, onde são gastos muito recurso e devem ser investidos muito recurso nesses dois espaços de execução de saúde. Então, até o momento, o que o município recebeu foi um incentivo financeiro do Estado de 1 milhão e 600 mil, não tem nenhum recurso do Estado nem da União ainda segurado para ser repassado e hoje todos os recursos que são investidos têm sido de recurso próprio. A gente sabe que o nosso município de Brité é um município que tem uma arrecadação baixa, já investe muito em saúde e a gente, na questão do controle, avaliou que essa abertura, essa inauguração poderia ser muito prejudicial, uma vez que não tem assegurado a manutenção desse serviço para o exercício do ano de 2017, consequentemente, com um recurso de 6 milhões a menos. Isso pode comprometer muito todos os serviços, porque não só assistência hospitalar, mas atenção básica, tem recurso tripartite, que é do município, Estado e União, e esses dois serviços ainda não têm esse recurso assegurado e têm sido custeado pelo município de Brité com recurso próprio. O Conselho avaliou que essa possibilidade inviabilizaria, talvez, uma vez que não conseguisse assegurar esse repasse para os próximos meses, a possibilidade e a manutenção desses serviços abertos. vislumbra que poderia ser um caos, isso poderia gerar um acúmulo de dívida gigantesca só na pasta da saúde e engessaria, talvez, outros serviços de saúde. Isso pode ser um complicador para o ano de 2017, onde a gente já tem aí a previsão de que assume uma nova gestão e ela precisa ter e assumir esse compromisso que foi inaugurado nessa gestão. Então, o Conselho, na sua avaliação, reprova esse orçamento, assegurando que o que está previsto para ser investido não é o quantitativo que vai atender essas pastas, não atende as que já tínhamos, porque nós temos um grave problema no município, que é a saúde, foi muito questionada, foi um ponto muito questionado pela população, os serviços de saúde, os investimentos na saúde e as deficiências das políticas de saúde prestadas ao povo de Brité. Então, hoje, a gente tem aí esse limitador. Esse orçamento foi aprovado na Câmara dos Vereadores com essa diminuição do recurso e o Conselho, na sua posição, reprova esse orçamento e aí repassa a responsabilidade de explicação para a população, uma vez que o poder legislativo, que é o responsável para executar e fiscalizar o poder executivo, aprova essa aberração que foi essa diminuição de repasse com um orçamento de, basicamente, 6 milhões a menos na saúde para o próximo ano. Alineide, gostaria que você falasse para nós, porque como o orçamento não foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, o que isso pode interferir, afetar no trabalho da nova gestão que vai assumir a partir de janeiro de 2017? Então, a gente espera que a nova gestão possibilite um diálogo, inclusive com a população, ao qual nós não tínhamos, o Conselho não tinha, a população também não tinha esse diálogo e essa possibilidade de construção. A gente tem apostado aí que a nova gestão fará uma gestão mais participativa e o que pode ser proposto seria uma reformulação nesse orçamento da saúde e encaminhá-lo novamente para a Câmara aprovar ou não um orçamento construído com a nova gestão. Essa é uma possibilidade. Agora, pode ser também gerenciado da forma que está, com os 6 milhões a menos, mas aí teria que ter todo um traquejo da nova gestão, um jogo de cintura e talvez cortar, a possibilidade até de cortar serviços para conseguir atender as necessidades hoje, incluindo o serviço de alta complexidade recentemente inaugurado, que é o centro cirúrgico e a UTI, onde demanda um recurso altíssimo todos os meses. Olha, de agora uma questão muito séria e muito complexa. Hoje em dia nós estamos vendo aí pela cidade, vendo nas redes sociais, que está tendo uma ampla divulgação, na verdade um marketing falando sobre o sistema da saúde, que está tendo verbas, que está vindo verbas, que agora tem inclusive aí o centro cirúrgico, já foi reaberto, a UTI funcionando. Só que com essa defasagem, com essa diminuição no orçamento, isso aí pode afetar em alguma coisa? Você acha plausível isso? Bom, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, uma redução de 6 milhões é uma redução considerável, uma vez que não tem garantido repasse mensal para os serviços abertos. Foi uma cobrança para que esse serviço fosse aberto, inclusive do Ministério Público, uma vez que um contrato com a atual gestão do Hospital da Irmandade, que hoje é quem gerencia o serviço do complexo hospitalar, previa para abertura o CTI e o bloco cirúrgico. Essa redução do recurso, ela compromete o serviço em segunda instância, que é o atendimento hospitalar, e também a primeira instância, que é a atenção básica. Não se abre serviço de alta complexidade, de alto custo, com um recurso a menos. O que precisa garantir é um recurso maior para que consiga minimamente, conseguir manter os serviços abertos. Essa questão da publicidade, isso pode gerar aí, talvez, uma contradição na nova gestão, porque a nova gestão precisará explicar, uma vez que está tudo funcionando, e tem, apesar da crise, está tudo funcionando, como ela justificaria o não funcionamento ou a dificuldade de manutenção desse funcionamento, uma vez que essa possibilidade de diminuição de recurso e o não repasse estadual e federal não está assegurado. Isso não foi divulgado para a população. Então, a população precisa entender que o serviço está aberto, mas que ele não tem recurso para garantir a manutenção dele ao longo dos próximos meses ou ao longo da próxima gestão, que irá assumir a partir do dia 2 de janeiro o poder executivo do município. Leide, muito obrigado, a sua presença aqui é muito importante, não só para mim, mas para todos nós aqui munícipes da cidade de Bilité. E para você que está ligado aí com a gente, eu quero deixar um recado muito importante para você. Nessa próxima gestão, principalmente ali na Câmara Legislativa, ali na Câmara Municipal, os nossos vereadores, nós temos que ficar focado ali. Ali é onde que vão ser determinado tudo que nós vamos fazer no dia a dia, tudo que nós vamos receber. Então, vamos ficar com o olho bem atento ali, principalmente ali agora que tem a maioria, vamos expor assim, oposição, mas na verdade para mim não tem nada disso, mas vamos pensar que eles vão trabalhar para nós. Só que para eles trabalhar para nós, trabalhar para a população, fazendo valer aquele voto que você deu ali para cada um deles, então que nós possamos ali estar focados nele. prestar bem atenção em tudo que vai ser passado ali naquela Câmara. E que nessa próxima gestão de 2017, que haja realmente uma mudança, que haja principalmente a participação popular em todas as áreas, porque a Bilité é muito grande, a Bilité merece crescer, merece evoluir. Só que se nós ficarmos de braços cruzados e deixar para lá, nada acontece. Então fique ligado, acompanhe tudo passo a passo, tanto no Executivo e principalmente no Legislativo, ali na Câmara Municipal. E nessa primeira reunião que vai ter aí na Câmara Municipal, é muito importante a presença de cada um de vocês. Eu vou estar divulgando, é claro, porque lá vai ser apresentado quem vai ser o presidente da Câmara. E essa presidência da Câmara é muito importante, importantíssima, porque é o presidente que vai gerir, gerenciar, na verdade, toda a Câmara Municipal da nossa cidade de Bilité. Seja situação, seja oposição, mas enfim, tem que trabalhar para o povo. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Então faça valer o seu direito como cidadão.